Te encontrei, quando eu tenho medo, estou chato, vai entregando em vida Te cortei, os cabelos do suvaco e as unhas do pé, te chamei de querida Te ensinei, todos os erros, revés da vida, movimento, internação, faz a terra girar Te falei, é importante competir, mas te marco de bancada se você não ganhar Você foi, agora a coisa mais importante, já vem acontecendo esse momento de uma minha vida O baralhó, o pretéreo, o perfeito, o complexo da teoria da relatividade No oeste, o crucial, sabe, soube, sabe, a sabia, a súbia E quem é esse mapa agafado, os mapagafinhos, os mapagafinhos, os mapagifadão será Música Música Calente, pediatra, doutor, responsável pela sala de dois pés O sóista, cuidando do sólido, opulista, Deus me livre, nunca vão mexer no meio Pois pra mim, você é uma besta, muita lógica, o cabelo fechar e o parecido é caminho usar Eu disse isso, pra arrumar com a sombra dos cadastres, fazendo-se igual a boa da igreja Você foi, agora a coisa mais importante na minha proteção, a gente comenta até hoje em toda a minha vida O paradoxo, o tremendo, perfeito, complexo, na teoria, na relatividade No momento crucial, sabe, soube, sabia, 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 subia Fiquei, desmafaga-fares, desmafaga-fim, os montes, desmafaguei, fadou-serra Abrei, associação internacional de proteção, os borboletas na pegar listão De nome, recei, as meninas, os seus nomes não têm menstruação Dar um barco de trigo, faz dois trigo, e os meus bichos brigando é legal, e só Me alvo, os negros, 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 os negros Logo agora, que você estava quase entendendo o que eu estou falando, falando A canção está acabando, e o meu zépeg está baixando ali, o volume, o volume E você, não entende nada mesmo, porque quando eu deixo mais de ouvir na sua casa, a música vai estar baixinha Baixinha Eu não aguento mais, não aguento a garganta Está pedindo o ambiente, o meu bem, totalmente Estou ameaçado